Será que ainda pega bem fazer unboxing da Black Friday? Porque os meus livrinhos só chegaram agora. Esse aqui é o saldo da minha Black Friday. Foi uma Black Friday muito humilde comparada com anos anteriores. Eu vou deixar aqui nos cards ou no box de descrição outros unboxings que eu fiz em outras Black Fridays. E, pois é, acho que a maturidade chega para todo mundo, né? E isso aqui é o meu saldo da Black Friday. Como sempre, Beto sempre me dá um bônus para eu gastar com livros nessa época do ano. Porque ele sabe que eu gosto demais, né? Então, aqui está a caixinha que ele me proporcionou. Essa daqui, que é a maior, que é a que tem mais livros. E essa aqui é a caixinha que eu comprei, que é a menor, que é a que tem menos livros. Então, comparando, acho que a evolução foi bem grande, né? Então, eu vou começar pela minha caixinha, que é a menor e que não tem grande coisa, digamos assim. Na caixa que ele me deu tinha coisas mais legais, porque foi a promoção... Foi por causa de um livro, né? Que eu me empolguei para comprar. Então, vamos abrir essa daqui que eu já falei demais. Essa primeira caixinha aqui é a minha. Vou tentar fazer aqui no alto, porque está um ângulo meio estranho. Se tiver zoado, é porque eu moro numa rua de... Que tem um clube e hoje eles estão em festa. Então, né? Já vi. Então, está aqui a minha. E foram dois livrinhos. Deixa eu pegar um, depois eu pego o outro. O primeiro deles, que é da Monja Coen. Vocês sabem que eu estou, assim, muito fissurada na monja, né? E esse livrinho aqui é verdade, porque nem tudo que ouvimos ou falamos é verdadeiro. Então, esse daqui foi um dos livrinhos que eu comprei. Ele é bem fininho, bem pequenininho. E ele estava por 14 reais, se eu não me engano. É isso. Eu tinha recém colocado ele na lista de desejos. E aí, quando eu vi, ele estava por 14 reais. Eu disse, ah, vou pegar esse daqui, porque é um livro que eu quero ler. Já tem um outro dela aqui, que já vai entrar na frente desse daqui. Eu não sei bem do que se trata, mas... Como eu quero ler tudo que ela escreve, está aqui. Esse daqui da Monja. E o outro, que é esse aqui. Educação contra a Barbárie. Que já é um livro que também estava na minha lista de desejos, já tinha um tempo. E é um compilado de artigos sobre educação. Organizado pelo Fernando Cássio. E tem todos... Todos esses artigos têm essa perspectiva de... Que é essa educação engessada. Que, por vezes, a gente se vê obrigada a exercer. Porque a gente acaba tendo que se enquadrar nos números, né? Tem que... Tem que subir o IDEB da escola. Tem que subir o IDEB do Estado. E a gente fica muito engessado nesse universo de metas e de números. E, às vezes, a gente esquece que a educação é muito mais que isso. Então, eu quero ler esse daqui. Quero que seja uma das minhas leituras sobre educação para o ano que vem. Porque o ano que vem eu quero ler muito sobre educação. Porque enfrentarei novos desafios. E espero que a leitura me ajude a enfrentar esses desafios. Está aqui. Então, esses aqui foram os dois livros que eu comprei. E agora vamos para a caixinha que o senhor, meu marido, me presenteou, né? Eu escolhi, mas ele me presenteou para ver quais foram os livros que eu escolhi. Não sei onde anda o meu estilete. Por isso, está abrindo com a tesoura. Mas tudo bem, né? Para que eu abri. Como o meu sobrinho faz. Me machucou. Aí, o primeiro que originou essa compra foi o Apanhador no Campo de Centeio. Que eu acredito que todo mundo comprou. Porque ele estava muito barato. Se eu não me engano, ele ficou com 25 reais no dia que eu comprei. Foi no dia da Black Friday mesmo. E acho que todo mundo conhece, né? A história do Apanhador no Campo de Centeio. É uma história universal. É um clássico. E eu sempre me interessei por ler esse livro. Já existia outra tradução aqui. Mas as pessoas falavam muito mal da outra tradução. Então, quando eu vi o vídeo da Tami. Do Itaratami. Falando sobre essa tradução aqui. Eu fiquei super interessada. E daí eu peguei. Esse aqui foi o motivo. Eu gosto muito da Todavia. É um livro da Todavia. Eu gosto muito da Todavia. Então, eu adoro comprar edições da Todavia. Isso é para a minha coleção particular. Então, está aqui. Esse foi o que originou a compra. Mas também teve um outro. Que eu já estou vendo aqui. Que eu queria muito. Porque eu gosto muito dela. Que é o livro da Maria Ribeiro. Tudo o que eu sempre quis dizer. Mas só consegui escrevendo. Que é um livro de crônicas dela. E eu sigo ela no Instagram. E eu amo o perfil dela no Instagram. Amo o que ela escreve. Amo o jeito que ela escreve no Instagram. E acredito que ela vai me passar essa mesma sensação no livro. No livro. No livro de crônicas dela. Esse daqui. Eu estou estudando para uma prova. Assim que essa prova passar. Esse daqui eu quero que seja a minha leitura. Eu vou ficar com um monte de livro em aberto esse ano. Infelizmente. Mas esse daqui eu quero que seja a minha leitura de final de ano. Porque algo me diz. Que vai ser uma leitura gostosinha de fazer. Então. Esse aqui eu quero ler ainda esse ano. Um outro livro que eu peguei por indicação. Também. De um canal aqui do YouTube. Eu vou ouvir. Esse daqui da Emma Forrest. E sua voz dentro de mim. Se eu não me engano. Eu vi essa indicação aqui no livro. No canal da Amanda Azevedo. Minha charada de sobrenome. E eu me interessei. É um livro que a Emma vai relatar. Como foi a sua luta. Diante de algumas doenças mentais. Como a depressão. Por exemplo. Então eu me interessei. Pelo que ela falou. Coloquei na minha lista de desejos. E aí quando eu fui fechar essa compra. Ele estava por 11 reais. Se não me engano. Ele caiu muito o preço. Aí eu coloquei naquela coisa assim. Venha porque o preço está bom. Brincadeira. Mas eu queria ele. Ele já estava lá. Já tinha um tempo. Porque tem tempo que eu via essa Helena. E por último. Mas não menos importante. Não menos importante mesmo. É o livro da Angela Davis. A democracia da abolição. Para além do império. E das prisões. E da tortura. A gente pensa. Apresentações. Ela teve no Brasil esses dias. E esse livro é um livro de entrevistas. Também estava na minha lista de desejos. E também estava no preço muito bom. Eu achei que era da Boitempo. Mas não é. É da Diffel. Não sei. Não conheço esse seu. Mas. Não importa. Está aqui. Então esses foram os meus livros. Livros da Black Friday. Os livros que eu comprei na Black Friday. E como podemos perceber. Bem menos. Afinal de contas. Eu li também muito menos. Esse ano. Não é que eu li muito menos. Eu consegui ler mais do que ano passado. Mas. Menos do que eu desejava. Então. Está aqui. Foram os meus. As minhas aquisições. Que vão para a minha estante. Meus. Queridinhos da Black Friday. Deste ano. É isso. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo.